Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje o vídeo é assim, um wake-up call para o Bottas. Sim, porque ele está a precisar. E eu acho que ele vai ver este vídeo e vai sentir-se assim um homem novo. Antes de mais, subscrevam o canal, deixem um gosto e eu espero que gostem do vídeo. Ponto de situação, o Bottas está em 6º lugar com 47 pontos no campeonato, logo atrás de Charles Leclerc com 52 pontos. E a corrida em Baku foi mais um fim de semana para esquecer, após ele conseguir apenas um 12º lugar numa corrida cheia de caos, onde ele podia ter aproveitado e recuperado posições após uma terrível qualificação. Onde é que anda aquele Bottas 4.0? Digam, a sério, onde é que está esse homem? Quer dizer, ele também não foi encontrado nem a versão 2.0, nem a versão 3.0. É assim, eu acho que se devia substituir o que ele toma para o pequeno almoço. Acho que aquela aveia já não deve dar energia nenhuma. Eu acho que é melhor fazer assim um shake para o pequeno almoço, assim um batido de, sei lá, rapidez, garra e uma pitada de boa sorte, que é isso que ele também está a precisar. Este ano a Mercedes tem que contar com o Bottas. A Mercedes precisa não só de um segundo piloto, não. Ela precisa de dois Lewis Hamilton, dois pilotos cheios de garra e consistência. A Mercedes precisa de um piloto que ganhe corridas, que esteja sempre lá em todas as santas corridas no pódio e resultados como um 12º lugar e nem falemos do 15º lugar do Hamilton vão satisfazer a Mercedes e vão ajudar a equipa a ganhar o título de construtores. Porque a Red Bull vai aproveitar todas estas fraquezas do Bottas e da Mercedes para pontuar, porque este ano penso que os papéis estão invertidos. A Red Bull pode contar com dois pilotos sólidos. Mas vamos recuar a 2017, o primeiro ano do Bottas na Mercedes. Ou quer dizer, não. Vamos recuar ao primeiro ano do Bottas na Fórmula 1 com a equipa com a Williams, em 2013. Ele em 2010 assinou pela Williams para ser piloto de testes e em 2013 conseguiu a sua estreia ao volante do Fórmula 1 na Williams também. E foi uma boa estreia ao lado do pássaro mal donado. E no ano a seguir ele ainda conseguiu muito boas qualificações e bons resultados. Inclusive ele conseguiu seis pódios em 2014, afirmando-se também perante o seu colega de equipa, o Felipe Massa. Mas claro, temos que ver que a Williams daquele ano e daqueles anos tinha um carro competitivo e não era a Williams de agora que está a tentar lutar por os últimos lugares na grelha. Em 2017, após uma decisão de relâmpago do New York Rosberg em abandonar o Mundial de Fórmula 1, o Toto Wolff, que já a conhecia, já tinha trabalhado com o Valtteri Bottas, foi a repuscá-lo e contratou-o para a equipa. Mas vamos olhar para a sua primeira temporada na Mercedes, uma equipa nova, um carro novo, como é que ele se adaptou. Na minha opinião, o Bottas não desiludiu. Foi uma boa estreia, ele conseguiu três vitórias. E assim, depois de uma temporada como de 2016, a Mercedes não precisava de sobressaltos e mais aritmias aqui no coração. A seguir, temos a temporada de 2018. Como o próprio já disse, foi a sua pior temporada na Fórmula 1. Ele não conseguiu vencer qualquer corrida, apesar de ter algumas... Duas corridas em que podia ter ganho. Uma delas em que houve aquela Team Orders, não é? Valtteri James. Em 2018, quando ele disse que tinha sido a sua pior temporada na Fórmula 1, ele, após a 6ª ronda, já tinha conseguido 69 pontos. E agora, passado 6 rondas, em 2021, tem 47. Em 2019, também ele teve debaixo de pressão, mas ainda conseguiu 4 vitórias e 15 pódios, ficando atrás do Lewis Hamilton no campeonato. Em 2020, todos nos lembramos da ronda inicial em que o Valtteri Bottas ganhou e o Lando conseguiu o seu primeiro pódio. Mas o vídeo não é sobre o Lando, é sobre o piloto finlandês, portanto, vamos esquecer a McLaren, que não é para aqui chamada. Só se, só se, a McLaren quiser substituir, imagina o Lando, pode ir para a Mercedes e o Valtteri Bottas vem para a McLaren. Não. Vamos esquecer esta teoria de conspiração, Bottas-McLaren, ok? Em 2020, o Bottas podia ter tido alguns melhores resultados, só que, por exemplo, teve um furo em Silverstone, teve um péssimo arranque em Monza, perdendo, acho que eu, 4 posições no arranque, teve alguns problemas mecânicos na Alemanha. E a Turquia foi o seu downfall, a sua queda na confiança, que eu acho que ele ainda não conseguiu recuperar, a sério. Na Turquia tudo correu mal, acho que teve 6 spins, uma colisão, problemas na asa dianteira, problemas no volante... Oh, bisu! Ah, isto não dá para gravar com um cão em casa! Como eu estava a dizer, o Bottas teve todos e mais problemas em Sakhir. Em Sakhir, não, Sakhir, não vamos falar em Sakhir. Eu acho que o Bottas já percebeu que tem o seu lugar em risco, só que, eu acho que ele devia fazer um switch de mentalidade, ou seja, eu não vou dar mais razões ao Toto Wolff e à Mercedes para me trocar. Só que não é isso que temos vindo a assistir. Na minha opinião, e para já, após 6 rondas, o Bottas não merece continuar na equipa. Se ele até ao verão, estar continuamente no pódio, ganhar 1, 2, 3 corridas, e mostrar mesmo que quer ficar, é isso sim. Agora, não é isso que temos visto por parte deste piloto. Ele parece... Eu não vou dizer que ele parece estar a marimbar-se, porque também não é isso, não é? Eu não estou na pele dele, eu não estou na consciência dele. Só que falta-lhe... Falta-lhe ambição. Razões para manter o Bottas na equipa? Razão número 1. É um bom número 2. É sim. Não é o Rubens Barrichello. Não é o número 2, o superassumo do número 2. Mas, é um dissente o número 2. Quando o Bottas tem todas as circunstâncias a seu favor, tem um bom carro nas mãos, ele consegue bons resultados. Só que depois, quando não tem um carro que ele queira, ele não consegue fazer nada. Ele parece que entra numa espirala, e depois não consegue sair dela. Na condução, entende? Ele entra ali em parafuso, e não consegue dar a volta por cima. Não, homem. Tu tens que contratar um mental coach? Ou se já tens um, olha, muda. E contrata dois, três, quatro. Se quiseres, eu ajudo-te. Razão número 2. A Mercedes pode não querer arriscar em contratar um piloto inexperiente. Entre aspas, o Jorge Brasal não é inexperiente, obviamente. Mas, com esta mudança do regulamento em 2022, e todo o trabalho que tem sido feito a partir de 2020 e este ano de 2021, pode ser bom para a equipa manter o piloto e manter os desenvolvimentos que foram feitos entre ele e a equipa. Razão número 3. A Mercedes pode também não querer arriscar um line-up Hamilton-Russell, e se calhar dar-lhe, assim, flashbacks de um Hamilton-Russell. Razões para não manter o Bottas. Também temos que ver o outro lado da moeda, não é? A razão número 1, e uma das mais importantes, é que ele não é um bom piloto para race wheel-to-wheel. Não, não é. Não é. Se ele tem, como eu disse há bocado, se ele tem uma bad quality, não há a hipótese dele conseguir andar atrás de outros carros. Não há. E Bacu foi isso, ele teve zero race pace e ainda veio dizer que o problema era do chá-se e do carro. Assim, obviamente que o problema foi mesmo a colocação de temperatura nos pneus, o daço faz aqui falta, não é? Razão número 2. A sua atual performance. Atual que já vem de 2020, final do ano 2020, não é? Razão número 3. Falta de confiança e falta de garra. Como eu disse há pouco, o novo regulamento de 2022 pode servir para manter o Bottas, mas também pode servir para ser uma razão para não manter o Bottas. Imaginem, o regulamento em 2022 vai servir, supostamente, para aumentar a competitividade entre os carros. Só que aí a Mercedes vai ter que ter uma dupla de pilotos excepcionais. E a quinta razão, claro, é o Mr. Saturday, George Russell, que está ali à espreita, e ele já, ok, já teve alguns erros de iniciante, mas também já está a mostrar que merece aquele lugar, ele quer aquele lugar da Mercedes com toda a garra possível e, na minha opinião, ele vai conseguir, se o Bottas não mexer, só para terminar, dizendo também que eu acho impossível, como disseram, o George Russell já estava confirmado a meio da temporada na Mercedes, eu acho isso impossível. Nós não estamos a falar de uma Red Bull, que tem pilotos Toro Rossi e AlphaTauri na família de Red Bull e pode trocá-los, o contrato assim o diz, na Red Bull é impossível, ok? Há contratos para cumprir, há cláusulas para cumprir, eu sei que deve ser difícil lidar com todas estas críticas e ele já veio dizer que tem aquela técnica de pôr uma imagem negativa no desktop do computador dele. Mas é assim, se tu precisares, eu posso te fazer, tu, Bottas, isto agora é para ti, Bottas, que eu sei que tu estás a ver, se tu precisares, eu posso fazer assim um borde no Pinterest. Don't wish for it, work for it. Perfeito. Good things come to those who hustle. Esta é perfeita para o Bottas também. Não, agora a sério, o Bottas precisa de acordar, ele tem mais de 17 corridas, bem, não são 17 corridas, até ao final do calendário, mas até ao verão, como ele disse, para acordar, para mostrar o piloto talentoso que ele é, porque ele tem talento, ele já ganhou 9 vitórias, 9 vitórias, ganhou 9 corridas, teve bastantes pódios, acho que teve mais de 50 e tal, obviamente que, porque tem um bom carro ao longo destes últimos anos, está na altura do Bottas dissipar todas estas críticas, calar a boca a todos os críticos que disseram que ele não conseguia ir, inclusive eu, inclusive eu falo contra mim, ah, 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 espera, e isso, e ir à bruxa, ah, ir à bruxa, porque isto é um piloto muito azarento, precisa de ir ver e fazer assim uma limpeza, ver a sua aura e limpar a alma, porque ele tem algum mau olhar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, deixem um gosto, subscrevam o canal, estamos quase nos 350, e eu espero que vocês tenham um bom fim de semana, e até ao próximo vídeo, adeus!